Seguidamente, vamos a dar a palavra o Sr. Presidente da Câmara de Belmonte, Sr. Doutor Dias Rocha, que também é a pessoa que precisa a estas comemorações. Muito obrigado. Sr. Presidente do Núcleo de Belmonte, representantes dos núcleos que os meus visitam, muito obrigado pela vossa presença, muito nos honra, caros combatentes de Belmonte, é sempre um dia especial que o 10 de junho está na homenagem àqueles que honrosamente defenderam a nossa pátria e àqueles que, por esta ou aquela razão, ou então por causa da guerra, perderam a vida e a homenagem que prestamos aos nossos mortos do Conselho. Mas também não podemos esquecer, como disse o Sr. Presidente, da direção do Núcleo, os nossos estropiados fisicamente e mentalmente. Quero só cumprimentá-los, prestamos homenagem aos mortos, mas hoje é... O Sr. Presidente do Núcleo de Belmonte, representantes dos núcleos do Núcleo de Belmonte,